A Barbie dessa vez joga de Jojo, The Blank jogando de Azaluz, Gizmo de Trau, Anujo, de Tassadar e o Neo é quem vai jogar de Gleemane dessa vez. Esse é o time da Crusader Gaming. Gleemane agora uma diferença na mudança. Acabou mudando um pouco. Hoje eles já vão se encontrar no meio do mapa. Já vai ter briga logo de cara. O Multi já recebeu o Dengani. Desculpa a Barbie agora sim, por favor, prossiga com o seu raciocínio. É, então, agora a gente teve uma mudança, vamos ver como vão se fortar. Principalmente eu vou ficar curioso com a movimentação e como vai jogar o Tassadar aqui, que veio jogando muito bem. E lá do outro lado deu um detalhe que dois atiradores experientes, quanto com o Faustat. É, vão querer capitalizar bem aqui esses minions. O Barra ficando na top lane pra tentar segurar essa trilane aqui da Crusader. Podem garantir aqui uma torre bem rápido. Só que lá embaixo, lá no bot, é a resposta da KLG. Ou pelo menos era. Na verdade, todo mundo se deslocou. Exato, se deslocaram justamente pra tentar pegar o Tassadar, mas ele tava bem recuado ali. Eles vão fazendo essa rotação, vão limpando os minions, vão pressionando ambas as rotas. Só que lá em cima, a pressão da Crusader também é real. Vão conseguir já a primeira torre da partida. E o Faustat tem que ter muito cuidado ali. Mais uma vez, um alerta com relação à polimorfia. Porque ele acabou ficando um pouco ali à frente das torres. E já acabou levando, que pode ser um follow-up justamente até mesmo pro Neo pular ali na forma de Wargen. E então, tentar finalizar ou até mesmo causar muito dano em cima do Faustat. De forçar ele voltar pra base. E aí, ficar liberado essa tapeleira. Justamente pra pegar mais uma torre. Vamos ver. A torre do top... Do... Do top fica nas mãos da KLG. O Crusader conquista o santuário do mid. Vamos só trocar por enquanto. Volta a ter, então, a torre de divisão do time da Crusader. É muito importante pra quem pega esse santuário no meio. Mas, de resto, não temos um confronto. Estão tranquilos ali na troca desse objetivo principal. Fazem uma troca, exato. E lá embaixo também. Asa Luz fica, até porque o Reynor acabou ficando. E agora, tem o talento do nível 4. Vamos ver se do lado da Crusader a gente vai ver também o talento da Mully. Muito boa nesse mapa também. Eles têm duas possibilidades. Aí o Reynor também vai pegar lá o ataque com essa data. Aliás, pelo menos uma, né? Conta essa data. Vamos lá, então fazem essa pressão aqui no meio. Na verdade, não houve nenhuma luta, não houve contestação. Os dois times acabaram jogando de forma segura. Tudo bem, vocês vão pegar no meio. Eu vou lá. Então, pego lá no top. Fica por isso mesmo, né? Mas tem uma pequena vantagem de experiência aqui. Exatamente. Mantém a vantagem aqui de experiência o time da Crusader. Já utilizou o pele de ferro ali. O Labarro ficou um pouquinho exposto. Virou o alvo, mas conseguiu sair com tranquilidade. E agora, a pressão da Crusader é na botlane. Está tendo rotação de ambos os times. É, o Heger começou ali, então, fazendo mercenários. Vamos ver se ele vai ter algum apoio. Enquanto do outro lado, obviamente, eles também devolvem os dois times no nível 6. Tem uma pequena vantagem para a Crusader. Mas nada que seja... Vai fazer grandes diferenças. Principalmente na hora da busca do talento do nível 7. E depois, posteriormente, no nível 10. E de novo, a gente vê um X1 ali de Faustade e Taçadar, né? Dessa vez, o Taçadar sendo jogado pelo Unusual, pelo time da Crusader. O que a gente viu, acabou vendendo a galera maldita, né? Nosso primeiro mapa, primeiro jogo dessa nossa noite. Agora, os gigantes vão pressionando. O Eren está tendo um pouquinho de dificuldade ali. Até que o Jiro está fazendo uma boa pressão também. Principalmente com a cadeia de raios. Na verdade, com essa skin, cadeia de fogo, né? E parece que vai garantir com que o seu gigante, pelo menos o seu gigante, continue pressionando essa rota da KLG. E agora a rotação... Os times agora fizeram os Bordoeiros. Podem pegar o Bara. Meu Deus, pularam para cima dele. Utilizou bem o rola-barril. Foi para uma breve proteção do seu portão, mas garantiu a sua sobrevivência. Ele acaba escapando ali, então. Vamos fazer... O Regra está ali. Não, acabou não coletando ainda os Bordoeiros. Eles vão primeiro eliminar ali, só que dar o aviso, né? O alerta com relação ao próximo tempo. É, vamos dar uma olhada. Vocês vão fazer mais uma vez aquele esquema com o The Blank, né? Mas não, já está indo direto para o bot lane. Ele não vai ficar ali no top. Em vez disso, a KLG é quem deixa o Bara. Para limpar esses Bordoeiros, já estavam pressionando bem ali a Bastilha. Ele tem o voar... Vai voltar ainda para a base, na verdade. É, precisa. Ele precisa. Ele não tem mana, não tem vida. Ele não pegou ali também a cura. E agora ele pode se movimentar para lá e encontrar o time dele. O problema é que os disparos estão vindo aqui. Está contestando ali, na verdade, o Muradinho. Chegou o Bara agora para o voar. O Gizmo já conseguiu. O Mute vai sair. Ele tem como sair ali para ir, mas já não. Mas fica pela moita ali mesmo. Enquanto os times... Ele acaba não saindo. Ele se esconde ali e acaba aguardando a calça. Ele fica ou não. E agora vem mais uma vez que contestar. É, esse tempo. Agora sim. O The Blank estava no top. Conseguiu pegar um pouquinho de experiência. Mas já veio aqui para o bot para auxiliar os seus companheiros de time. E os tiros continuam nas mãos da... Escapou agora, Muradinho. Exato. A gente me zoa, né? O favorecimento do mapa ali para conseguir escapar. Porque ele estava preso. O Cruzeiro, o Nugel foi pego. O deslocamento dimensional para sair dali. O condenado do Lababe foi bom. Podem ter pego o Padre. Nossa, que ele vai sair no desco. Mas ele voltou para... Para sair vivo. Nossa, acabou o vivo. Consegue sair vivo. Funcionou. E garante essa a vivenção do Artenas. Mas os tiros voltam a ficar nas mãos dos peruanos. Nas mãos da Crusader Game. Pode cair aqui o primeiro forte? É, e a Crusader não adianta. Ela abre um nível na frente do time adversário. Vai conseguir aqui logo mais as habilidades heróicas. E não dá nem para contestar ali. A Joana estava bem debilitada, mas acabou eles saindo ali. Então, envia o Troll para fazer esses últimos disparos. E na verdade, vai cair forte de um lado e do outro. Mas mesmo assim, a Crusader vai conseguir proteger. Não, não vai conseguir proteger. Nossa, não caiu por um pixel esse forte. E lá embaixo, caiu sim pela da KLG. Quase um nível de vantagem. Tem a Crusader Game, mais uma vez. Temos as suas heróicas, cura, lampejante, escudo abençoado, cisão, barreira de energia. E na jugular para o Greyman. E olha só, começam a fazer o chefe. Falta meio nível para a KLG. Eles já estavam a pegar um 11. O problema é que o Muradinho já fez o scout ali e já chamou o time. E está 3x4. Ou melhor, o possível 3x4. É melhor recuar. Ele quer esperar, na verdade. Poderiam esperar o nível 10 ali, Demo. Eles estão exatamente esperando isso, mas falta muito, mas muito pouco. Uma onda de minions ali, Padronosk, ele consegue. Tem um nível 10. Não tem mais a vantagem. Utilizou ali o multi. Veio o pulso. Estão todos cegos. O Padronosk por ali, o multi. Porra, a cara do cara. E vão conseguir roubar esse chefe. O Niu Jenta foi pego no Prisma. Vai ser mais um abate para a KLG. Finalmente uma luta para o lado dos chilenos. Receita para perder a partida, né? Acaba entregando ali, justamente não precisava forçar no chefe. Está certo que eles tinham uma vantagem com relação à habilidade heróica, mas estava muito perto para o time adversário. E aí eles pegaram a habilidade heróica e aí se jogaram ali. Excelente jogada do Barra que acabou utilizando ali, né? Quiseram fazer só com 3 heróis também. O dano não está tão alto para fazer esse chefe tão rápido. E agora o jogo emparelha. Aquela vantagem eles tinham. Quando começou aquela luta ali no chefe, eles tinham exatamente um nível na frente. E obviamente um nível da habilidade heróica. E acabou então perdendo o chefe. Tem que segurar também uma cambada de mercenários. Eles eram stack de gigantes. Excelente como eles fizeram. E agora aparecem os dois santuários. Tem um robote um pouquinho mais próximo desse time da Crusader. Mas lá no meio a KLG já começa a fazer o trabalho também de pressão. Eliminam as duas torres e o portão. Excelente escudo. E agora vamos dar uma olhada como é que vai ser essa divisão entre os templos. O Barra já estava por ali, mas resolveu voltar para casa. E o Padre Nosso que vai conquistar os primeiros tiros. É, o Azaluz chegou ali, mas resolveu não se jogar no meio ali justamente porque estava sozinho. Acabou esperando um pouco e agora se movimenta para ajudar o time. Se desloca. A Crusader que quer ir para cima. Quer comprar briga, quer conseguir alguns abates. Voltar à frente na experiência. O Zizmo e o Mute continuam brigando. Veio o Espírito Feral. Mas utilizou bem ali o Purificar o Heaven. O impulso do Artanis também vai acabar atrapalhando bastante daqui para frente o time da Crusader. Exatamente, mas vão conseguir ali o primeiro, o segundo forte aliás, ajudando esse templo do bot. Vamos lutar no 4x4. O pulso que é global pelo Artanis. Pega pelo menos 3 ali, deixam cego o time da Crusader. Vão batendo em retirada agora, pegaram o Gizmo. Só que recebe o escudo. Do outro lado o Barra recebe a sua cura ancestral, mas o Reynor acaba caindo. A Crusader vence essa luta 4x4. Os templos são trocados. Mas agora eles têm espaço para trabalhar. O mapa. Excelente o dano que eles causaram ali em cima do Reynor. Principalmente com relação ao Niel que foi ali para finalizar. Nossa, ele deu de cara ali com o Labar, mas não teve follow-up. A parede foi boa agora para dar o desengage. Mas a Lousa está na base se recuperando, porque ela solou lá embaixo naquele templo. E agora ela se recupera e vai de encontro ao time. Justamente aquele 4x4 acabou favorecendo então o time da Crusader. Mas com relação à experiência, está tudo ok. E aí demos tudo muito parecido. O problema é que lá embaixo agora eles vão ter que lidar um pouquinho com aquela... Está um pouco avançada e o Reynor justamente está indo para lá. Exatamente. E bom, em termos de build, a gente vê tudo... Ainda me impressiona o... O... O Falside ir para a build de... De... De ataque básico. Apesar do level 3 ele pegou o talento para os raios. E agora também, a gente vê também o Reynor também está bem padrão. Está tudo bem padrão mesmo. Matadores de gigantes ali justamente para o Reynor. E lá do outro lado a gente acabou não vendo então a Mully. Exatamente. E aí para a build do Artanis aí que usou o Templário. A sinergia é psionica. Ele vai tentando focar um pouquinho também no seu... Ser um pouquinho mais dunk. Olha o combate. Oh meu Deus do céu, vamos voltar para cá. Peço desculpas. Apareceu agora o pulso, mas... Um pouco precipitado, né? Eles precisam ter um pouco de calma também. Eles precisam ter da calma que eles tinham na primeira parte do primeiro jogo. Demo, que eles jogavam de forma segura. Os more executavam justamente e iam para cima do time adversário como tinha certeza de vitória. Tanto que era bem tranquilo. Eles eliminavam fácil um jogador do time adversário e acabavam não rolando basicamente lutas. Então eles precisam continuar assistindo da KLG até para não sofrer essa próxima derrota. E vem aqui a pressão, Demo. Ele vem por baixo. Vamos querer as estruturas do Tier 2 já. Abrir espaço para essa bastilha. Rota que tem o chefe também. Aliás, um chefe que nesse mapa é bem superestimado. E a gente viu como que a Crusader acabou pagando por isso. Foi o que fez emparelhar o jogo. Quando perderam o chefe, perderam dois heróis, toda aquela vantagem que eles tinham, principalmente com relação ao nível, eles perderam. E agora o jogo está praticamente igual. Vamos ver, a parede rolou para cima do Muti. Ele tem o revés de anão ainda. O Baral utilizou o seu Matanurang também. Vai mais afastar a Crusader do que ir para cima deles. E vai ter briga pelo mesmo templo. Veio ali o Muti, utilizou o seu avatar. O Piscionico vai utilizar em todos. Todos estão cegos por alguns segundos. Não vão conseguir causar muito dano. Agora sim, voltam a enxergar e começam a alvejar o time da KLG. Baral já perdeu o chão. É frango na panela para o time da Crusader. Padre Noski pode ser o próximo. Ele utiliza o seu dash, mas volta. Só que o dano para cima da Crusader é imenso. Dois a um por enquanto. O Padre Noski ainda está vivo. Não por muito tempo. Acaba sendo eliminado. Neo e Anujo. E ele vão trocando. O Neo está por ali. Ele está na parede. Pula na jugular do Reynor. É o quarto abate da Crusader. Garante uma boa luta. Volta a ficar à frente na experiência. E garante também esse Santuário do Meio. Conseguiram abrir o Santuário. Conseguiram principalmente levar aquela cura ancestral. Acabou indo em cima do Muradinho. E aí ficou fácil a eliminação do Faustard. Que acabou. Ele estava tomando muito dano. O Uther também. Mas a cura foi em cima. Do Uther. Desculpa. Em cima do Muradinho. Exato. As heróicas do Artanis estão sendo muito boas. O problema é que eles não tinham dano suficiente para deletar. O que é o que aconteceu? O que é a Crusader nesse tempo. É que também é o seguinte. Ele utilizou a habilidade heróica. A Demo. E o time da Crusader recuou. Não teve um follow-up com relação à habilidade heróica do Artanis. Vamos dar uma olhada aqui. O tempo do Meio ficou totalmente no mundo da Crusader. Voltam a abrir um nível de vantagem. E agora vai ter briga mais uma vez. Dessa vez no top. Pelo menos não tem a desvantagem com relação ao talento. Exato. Já foram para cima. Mais uma vez utilizando o seu custo. Ele vai seguir a 4. Só que está ali do outro lado o Muth. O Labarby, aliás, tentando tancar tudo. E a todos. O Neew utiliza muito bem o desvencilhar. Utiliza o seu coquetel. O Padre Nosso que vira um alvo. E mais uma vez é abatido. Artanis não está aguentando o dano dessa Crusader. Que agora gosta da luta e vai para cima. Tiveram alguém com a ajuda dos Minions. E a Kalize também estava bem afastada. Eles voltam a sua atenção para o Santuário. Para finalizar aqui. Esse tempo é agora pegar. Então, os últimos disparos. Excelente. Eles foram para cima mais uma vez do Muradinha. Que estava bem avançado. Aí, então, depois eles acabam virando em cima do Faustad. O Faustad consegue escapar. Utiliza a habilidade heróica. Acontece ele não vai fazer o chefe, né? É, eles estão se movimentando. Justamente. Bom, eles vão fazer os gigantes. Exato, exato. Até porque está fazendo o Scout ali. Já pegaram também o Muradinha. Sabe que tem mais gente ali. Mas, excelente também a jogada do Grameen lá em cima. Depois a gente comenta o demo. Exato. Eles vão roubando aqui os gigantes. Está 4x4. O Multilabar está chegando. Só agora a arrajada é boa. Mas, deu tempo deles voltarem. Eles vão para cima. São cegados mais uma vez. Mas, garantem o roubo desses gigantes. O Padre Nosso que está chegando só agora. Mas, já acabou a luta. Está todo mundo indo embora. Mas, o Anil já foi pego. Chegou o De Blanc. A sua cura consegue garantir ali o afastamento. É, conseguem escapar aqui. Conseguiram roubar. E, mais uma vez, a gente vê o pulso do Artanis. Que não tem follow-up. Nossa, e de novo. Eles estão ali. Num lugar muito, muito fácil de ler. Eles não garantem. A cisão é boa. Foram para cima. Padre Nosso que de novo é o off. Não, mas é o Plana queimou em primeiro. Artanis logo em segundo. De novo. Uma luta excelente para o time da Crusader. Multilabar tentando bater. Ele recebe o apoio do Heavy. Só que agora é o Raynor. Foi pego no Espírito Federal. Utilizou ali o Purificar. Será que foi o suficiente? Ele vai tentando bater em tirado. Multilabar tentando utilizar também. O seu, todo o seu Pili. Ele vira o Foco. Pode morrer a parede. Excelente, parede. Fica mais um pouco, Muradinho. E vá ao chão. É o terceiro abate da Crusader. Que agora começa a pressionar o meio. E pode conseguir a primeira Bastilha da partida. Pode conseguir levar aqui. Excelente posicionamento. Principalmente que a Cura Cestral acabou. Não caindo em cima do Faustade. Ele perdeu o timing da Cura Cestral. E ela acabou sendo desperdiçada. E ele não conseguiu utilizar a Faustade. Que acabou sendo abatido muito rápido. E depois, na sequência, cai o Artanis. Exatamente. Agora eles vão trabalhar. O De Blanc já está se direcionando ao templo do Bote. Eles vão roubar os Bordeiros da KLG. Esse templo que ainda tem muito o que trabalhar para conseguir eliminar a Bastilha. A KLG vai perder um pouquinho de tempo aqui eliminando esses gigantes. E também os Minions. Só que eles já estão indo para contestar esse tempo. O De Blanc já fez a leitura. Saiu dali já. Bateu em retirada. Teve que sair. Não dá para ficar ali. Arriscar. Acabar morrendo nesse momento da partida. Que agora que eles pegam o nível 20. Tem dois níveis na vantagem. Mais o talento. Demo. E agora é forçar em cima do adversário. Que vem errando muito. Exato. Vamos ver agora o que a cruzeira vai querer fazer. Está chegando ali. Pegou o Eddie e o Bara. Está chegando o Neil também. O Coquetel já é lançado. Mais uma vez o pulso é muito bom. Rajada para dar o desengage. Mas olha a vida desse Bara. Foi pego no condenado. A cura do Raiv no momento certo. Mas será que foi o deficiente para o Eddie? Não. O De Blanc acaba caindo também. É um 4x4 aqui. Padre nosso que multi são pegos ali no condenado. O Bara recebeu dano demais. E mais uma vez é abatido. São dois. Só que o Gizmo é o alvo. Da KLG. Mas parece que eles não tem dano suficiente para eliminar esse troll. A Crusader tem o dano para eliminar o Artanis. São 3x1 para o time da Crusader. O Multi consegue sair dali. E a KLG deve estar desesperada. Porque a Bastilha já caiu. Tem 3x-. 25 segundos para pelo menos o Reynor voltar. E a Crusader pode ir para cima desse núcleo. Pode garantir a sua vaga na final. O Neil vai trocando com o Multi. Meu Deus do céu. O dano contra o escudo. Vai começar a dar o dano permanente. Os 5. Aliás, os 4. Dano, dano. Não tem o Deblank. Daqui a pouco ele volta. Reynor. Falta 6. 5 segundos para ele voltar. Só que só tem 30% de vida esse núcleo. A Crusader pode ter surpreendido a todos. 10%! 0! É fim de... O... O...